Ok, quero deixar bem claro, quero deixar bem claro que isso aqui não vai dar certo, eu não vou conseguir de primeira E provavelmente eu vou tiltar e vou deixar isso aqui pra amanhã, de tão puto que eu vou ficar Mas, eu prometo dar o meu melhor, prometo tentar até onde eu conseguir E no momento que eu ficar tiltado e não conseguir mais, eu vou deixar pra amanhã E eu não quero ninguém enchendo meu saco Obrigado Posso vir? Posso ir? É foda mano, eu queria botar uma metralhadora aqui na especial, mas só se eu fizer muita missão Tô muito mal, eu não vou conseguir isso aqui nunca Aqui, pega! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim, eu tô aqui. Deixa eu já atacar ali um aqui. Vou usar um. Vou tomar essa distância grande aqui. Aqui, ó. Não quero me enfiar onde eu não conheço. Agora, patei por aqui. Agora, patei por aqui. Não, patei por aqui. Eita! Quero zinni. Quero zinni. O que é isso? Acabou? Ah! 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 Deu uma boa dispersada neles agora. É uma hora perfeita pra eu dar uma luteada. Eu não sei andar aqui dentro. Eu não sei andar aqui dentro. Preciso de bala. Preciso de bala. Sem bala. Fudeu. Sem bala. Tem que ter bala aqui em algum lugar, velho. Deixa eu amontoar eles um tanto. Tem muito ainda. Tem muito ainda. Tá? Tem que ter bala. E aí? Tchau, pessoal. Tô sem bala, mano. Esqueci, velho. Esqueci, mano. Como é que eu esqueci de desampar? Cuidão. Ai, tem que ter bala aqui. Tô sem bala. Mano, se eu for no acampamento e buscar mais munição, eu termino. Tô sem bala. 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 Olha um pouquinho o que falta, mano. Olha um pouquinho o que falta, mano. Vou terminar assim. Terminar assim essa porra. Ah, cara, se tivesse como eu jogar alguma coisa ali... Olha o outro vindo ali. Hum, preciso falar pra vocês que eu consegui. Hum... Sabe o que fez eu ganhar? Essa parte aqui, ó. Esse finalzinho. Aquela jogada no finalzinho de jogar a distração sonora, montuar eles e jogar aquela bombinha de fumaça. Foi genial. É genial. Tchau.